Na Vera, Recife é muito amado Um povo massa, articultura, modernidade Vem sendo uma cidade Na Vera, Recife pode mais Porque um lado é o que aparece O resto todo se esquece Tá bom? Tá bom pra quem? Tá bom pra quem? Tá bom pra poucos Vai bater um papo ali na barra cadigou Tá bom pra tu? Foi feito pouco, vai bater um papo ali Ah, fala sério E mostra o que esse vice enfiltrou Ah, fala sério E mostra o que esse vice enfiltrou Ah, fala sério Nós vamos fazer as pessoas pensarem Nós vamos fazer as pessoas refletirem Nós vamos mostrar a realidade do povo do Recife Tá bom? Tá bom pra quem? Quem não tem voz e não tem vez nessa cidade Vai ter com esse grupo E vai falar pra quem mais precisa É o Recife sem filtro O projeto que vai mudar essa cidade E não é o projeto de Daniel não É o projeto de Betânia, de Maria, de João, de David, de Stene, de Malo, de seu Antônio De todas as lideranças das comunidades Dos idosos, dos idosos, das crianças, dos estudantes, dos excluídos e principalmente dos invisíveis Daqueles que não tem voz Ah, fala sério E mostra o que esse vice enfiltrou Não tem voz e a ver esse tipo de decreto